Quando eu faço duas citações do mesmo autor e da mesma obra, mas de páginas diferentes, como devo colocar nas referências? Você tá fazendo um projeto de pesquisa e ainda tá com muitas dúvidas? Tá gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa, eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente pra você, construir uma sequência de vídeos com passo a passo pra você sair com seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo, seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Pra saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá. Quando eu faço duas citações do mesmo autor e da mesma obra, mas de páginas diferentes, como devo colocar nas referências? Muito bem, uma dúvida muito comum aqui, enviado pelo Linaldo. Linaldo, então vamos lá. Quando eu faço duas citações do mesmo autor, da mesma obra, de mais páginas diferentes. Então ele coloca aqui, por exemplo, JAX, página 17, 2015, JAX, página 49, 2015. Como eu devo colocar nas referências? Você vai colocar da mesma forma com que aparece na playlist de referências bibliográficas. Ah, eu citei duas vezes, eu tenho que referenciar duas vezes? Não. Não precisa referenciar duas vezes. Você vai referenciar apenas uma vez. Então você vai colocar lá. Lembrando só que uma observação, o jeito correto seria então o JAX, 2015, página 17. Então primeiro vem o ano, depois vem a página. Lá no seu trabalho, então você vai colocar lá, vai começar com o sobrenome do autor, o nome do autor, depois vem o título do trabalho, e aí depende se é livro, se é artigo, se é outro TCC, se é uma reportagem de jornal, enfim, não importa. O ano e a página. Não precisa colocar a página, na referência, eu não preciso colocar a página. Se eu quiser colocar a quantidade de páginas que tem o livro, ele é um elemento complementar. Se for um artigo, aí eu preciso colocar a página inicial e a página final do artigo, mas aí vai depender se for um artigo de jornal, de revista, enfim. Aí a gente coloca a numeração de página, não a numeração, um capítulo de livro, capítulo de livro também, vai a página inicial e a página final do capítulo. Mas nas referências eu não preciso apontar duas vezes como está aqui. Essas duas vezes, ou quantas vezes for necessário, eu vou fazer no decorrer do texto, mas nas referências vai apenas uma vez. Tudo bem? Espero ter respondido a sua dúvida, pode deixar nos comentários qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é um imenso prazer poder ajudar. Se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br Tchau, tchau.